Um homem foi preso após fazer a ex-companheira refém em Marabá. Ao vivo, Paulo Ricardo, conta. Boa noite, Siqueira. Boa noite, Elenco. Boa noite a todos que nos acompanham nesta segunda aqui no Alerta. Olha a situação complicada na cidade de Marabá, no sudeste do estado do Pará. O homem, identificado como Jonathan Alves Barros, que ele invadiu um estabelecimento comercial conhecido ali na cidade de Marabá, foi até a conveniência onde a ex-companheira dele trabalhava. Lá ele invadiu essa conveniência também e a fez refém. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra esse homem, o Jonathan Alves Barros, com uma faca apontada para a ex-companheira. Inclusive, tem a imagem aí do que ele diz. Vamos ouvir. Me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. São palavras aí proferidas pela boca do Jonathan Alves Barros. Se queria que a todo tempo está apontando uma faca para a mulher, que está ali visivelmente nervosa, tremendo. Uma outra pessoa, uma outra mulher está do lado tentando acalmar a vítima e tentando também acalmar o Jonathan. Só que nada faz com que ele se acalme ali naquele momento. Esse caso aconteceu ontem, domingo, por volta de 3 horas da tarde, quando a mulher estava trabalhando e quando o supermercado estava aberto. Foi preciso uma policial penal, se queira, que estava ali fazendo as compras, olhou a situação, foi tentar conversar, verbalizar com o Jonathan, e ele não queria papo. Ele estava ali agressivo. A policial penal pegou a pistola e atingiu o pescoço do Jonathan. O tiro pegou de raspão, ele caiu no chão. As pessoas foram para acudir a vítima. No caso, a mulher que estava sendo mantida refém. Acionaram a polícia, a polícia chegou no local e chamaram também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Levaram o Jonathan para a unidade de pronto atendimento, se queira. Segundo informações, ele passa bem, não corre risco de morte e foi autuado aí em flagrante. Foi levado, inclusive, depois do atendimento, para o complexo penitenciário, onde deverá responder por esse crime. Já a mulher foi amparada ali pelos colegas de trabalho e, sem dúvidas, segundo informação, irá ser afastada para passar por um atendimento psicossocial, se queira. A situação grave que aconteceu na cidade de Marabá, no sul do Pará. Eu volto com você. O Paulo Ricardo... Está no hospital ele, né? Já foi presídio, Paulo. Ele me ouve? O Paulo Ricardo? Ele já foi levado para o hospital? Ou, aliás, perdão. Ele já foi para o presídio ou está no hospital ainda? Eu acho que o Paulo... Já foi para o presídio, se queira. Ele recebeu o atendimento, o tiro foi de raspão no pescoço dele. Depois do atendimento ali, ele levou alto. E a informação que a gente obteve é que hoje, pela parte do meio-dia, ele foi encaminhado para o presídio, para o complexo penitenciário. Ah! Ah! Ruim de mira! Ruim de mira! Paulo, mudando de assunto, você fez aquela reportagem que aconteceu no Maranhão, do estupro da garota, do circo. Ela é acróbata, acrobata. Qual o certo? Acrobata ou acrobata? Qual o nome? Acrobata, né? Um artista sicense. Melhorou? Pronto. Houve esse estupro, houve um assalto, né? E a moça acabou sendo estuprada na frente do filho. E ela... O vagabundo, ele deu um tiro na cabeça dela, mas, graças a Deus, a bala falhou. E ele foi... Ele se entregou. Você tem alguma informação nova? Se queira, a informação que a gente obteve é que boa parte dos envolvidos, né? Uma vez que as vítimas apontaram cinco pessoas, boa parte dos envolvidos são menores de idade, né? Tem essa também. Inclusive, a pessoa que abusou sexualmente dessa artista circense lá no Maranhão. A informação que a gente obteve é que eles foram levados para uma sala reservada do complexo penitenciário e irão passar ali por uma audiência, né? Mas, por serem menores de idade, se queira, certamente a lei do nosso país irá os amparar e deixá-los livres, né? Vão responder aqueles atos infracionais e, a partir dos 18 anos, irão ali começar uma vida como se não tivessem feito absolutamente nada, se queira, infelizmente. Obrigado, Paulo. Vai, não. Esse tipo de crime é imperdoável. Em qualquer lugar do mundo, estuprador, bandido, aceita estuprador? Em lugar nenhum do mundo. Você sabe por que ele se entregou? Você lembra o que eu falei aqui no programa? Lembra, não, né? O primeiro, deixa eu relembrar o caso para vocês. Houve um assalto a um circo. Um circo montado, acabou o show da noite. Ótimo. Missão cumprida. Os artistas foram para os seus trailers para descansar. Quatro caras que estavam na plateia, anunciados, esperou o público sair, foram segurando a onda. Logo que o público saiu, anunciaram o assalto. Todo mundo é refém aqui. Um dos caras, o mais vagabundo de todos eles, vai para o trailer. Manda a circência, a artista, tira a roupa. Meu filho, pelo amor de Deus. Onze meses, menino. Onze meses. Problema. Vai, 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 vai. Estuprou a garota até não aguentar mais. Achando que tinha, está tudo certo. Ele resolveu atirar na cabeça dela. A bala falhou. Atirou mais uma vez. Falhou. Ele se assustou e disse, vamos embora. Crime perfeito? Os próprios circos, parabéns aos sicenses, a união que vocês têm, fizeram uma rede tão boa, mas tão boa, no Instagram, espalharam a foto dele. E é assim que funciona. Porque querem proibir... O Brasil, acordem, querem proibir que a gente fale em nome de pedófilo, que a gente mostre cara de pedófilo, de taradão, estuprador, que é pra ele conviver tranquilamente na rua, na sociedade, entrar na casa do seu filho, na casa da sua filha, que ele... Inclusive, a gente não pode mais jogar a foto dele porque ele é menor de idade. É, e a gente já não pode mostrar a foto dele porque é menor de idade. Respeitamos o estatuto da criança e do adolescente, que era pra proteger a criança e o adolescente. Mas deve ir pra outras coisas. Bom, enfim, não entro no mérito. Vamos lá. O que é que acontece? Eu falei aqui no programa. Ô garotão, ou tu se entrega, ou quem vai resolver? Tu sabe qual é? É a rapazela da quebrada. Eu não gosto daquele nome, sabe? A rapazela da quebrada vai resolver o teu problema. Tu sabe o que é que vai acontecer, não vai? E o que é que aconteceu? Pasmem. A família chegou pro cara e disse assim, olha, meu filho, vamos lá, vamos embora, vamos se entregar. É melhor você perder o negócio do que morrer, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu filho, é melhor. É melhor quebrar o caderno porque... Não é verdade? Isso aí você recupera, né? Aos poucos, vai recuperando. E aí, ele, convencido pela família, partiu pra delegacia. Olha o Jamaruê, ele entrou. Aí, tinha mais três. O que soube do amiguinho aqui preso? Ele disse, vamos embora se entregar. A gente é tudo do bem. A gente tava meio doido. A gente tava em maconhado. Foi muita maconha doido. E a maconha endoidou a cabeça da gente. A gente vai culpar a maconha, a erva do satã, a erva maldita. Ela, assim, a cannabis que tanto cai em liberar. Então, a gente disse que tava doido, louco, muito louco, muito fumado. E a gente... É, muito louco. E a gente fez aquela bobagem. Lavar os quadros pra cadeia. Estão separados, ó, né? Separados. Ótimo. Lembre-se. Remédio pra pedófilo, onde é que tá? No presídio! Remédio pra taradão, onde é que tem? No presídio! Remédio pra estuprador, onde é que tem? No presídio! É conhecido Jack. Jack. Lá dentro? Como é? O circo saiu da cidade. Trauma. E depois de um trauma desse, quem volta a trabalhar, rapaz? Falar nisso, estão tentando limpar o passado de alguém aí famoso. Já perceberam? Perceberam, não? Cenas, cenas. Olha, não era uma pessoa... Entendeu? Mas não apaga. Não consegue apagar. Tá na internet. Estão tentando limpar. Sabe? Não! Olha, a pessoa é muito boa. Ela é um amor. Ele, ele, ele... Eu não sei se ela, não sei. Olha, vamos cuidar. Vamos botar em tudo que é canal, em tudo que é... Plataforma, vamos pagar. Vamos gastar um dinheiro pra... Que é uma pessoa doce. Não tem... Tem passado, sim. Tem passado. E não é bonito, não. É nojento. Voltamos já. Olá, humanos, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-los pra se inscrever em nosso canal. Que veio a crítica. Sim! Aproveite pra ativar o sininho. Fica do lado direito da telinha. Fala! Aí sim você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Tudo que é de bom, você vai ver aqui na tela da crítica aí na sua casa, no seu celular, no seu computador ou na sua Smart TV. Aproveite!